Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vulcan chegando aos 2 mil quilômetros, olha só Como não estar satisfeito com uma moto dessa? Você faz o que você quiser com ela, olha só, basta dar uma acelerada em sexta marcha, não precisa nem reduzir E ela vai embora, a moto é uma delícia, eu sou muito suspeito para falar, eu já tenho diversos vídeos aí no canal Sobre a Vulcan, pontos positivos e tal, pontos negativos fica difícil citar pontos negativos com ela Mas é uma baita de uma moto Eu estou aqui voltando de um rolezinho, já vai chegar aos seus 2 mil km, pouco mais de dois meses que eu estou com ela E a lua de mel é total Sinceramente pessoal, não tenho o que reclamar dela, não tenho O único item extra que eu tive que comprar foi os sliders traseiros Comprei pelo Ebay, paguei 40 reais e chegou, pelo Ebay não, desculpa, pelo AliExpress 40 reais, chegou em uma semana aqui no Brasil, na minha casa Que isso é fundamental, como ela não tem cavalete central, então eu preciso ter alguma coisa Para apoiar o macaco Para poder suspender a traseira da moto, para poder limpar e lubrificar a corrente Eu até tenho vídeo aí que eu mostro isso, vou deixar na descrição aí, no card e em cima também Tirando isso, não tenho o que falar É só mesmo, até agora, 2 mil km, só pontos positivos Aí alguém vai falar assim, ah, mas um ponto negativo dela é não ter eixo cardan Ela é uma moto cara e não tem cardan Eu já comentei isso em outros vídeos também Ela é uma moto cara e uma moto premium aqui no Brasil No Brasil, no exterior essa moto aqui não é moto premium não, é uma moto normal É uma moto acessível a boa parte da população Muitos países aí não tem as motinhos como a gente tem aqui, né, 150, 125 Então essa daqui na verdade é uma moto de entrada em muitos países Aqui no Brasil que é tudo caro O dólar caro, o imposto de importação, enfim, tudo contribui para o preço final do produto ficar caro Mas eu até tinha, né, na época que eu comprei essa Vulcan, uma dúvida se eu comprava uma Harley usada Ou se eu pegava a Vulcan Zero e tal E hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa em ter pego a Vulcan Zero do que uma Harley usada É, tanto é que eu já falei isso também em outros vídeos É uma moto que, essa daqui, eu não penso em vender essa moto tão cedo não Me atende muito, muito bem mesmo Na estrada, na cidade, só alegria Quando eu fiz a revisão dela de mil É, duzentos reais a revisão, só para trocar óleo e filtro É um pouco caro? Sim, é um pouco caro Mas aquele negócio, a gente não está falando de uma moto 150 A gente está falando de uma moto 650 Dois cilindros Tudo importado Mas aí sim, a gente trabalha e Para isso, né A gente trabalha para Para ter um hobby, ter um lazer E essa daqui, essa Vulcan aqui É, sou completamente apaixonado Por essa moto Quando eu comprei, nos primeiros dias Eu estava estranhando muito A posição da pedaleira A pedaleira estava muito recuada Para a minha altura, eu tenho 1,80m Aí levei lá na concessionária Avancei ao máximo a pedaleira Agora é perfeito Eu já estou hoje Umas sete horas Em cima da moto Rodando sem parar Porque quando eu viajo sozinho A minha pegada é essa É rodar, 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 rodar Eu não Eu só paro mesmo para tirar foto Tomar uma água e tal Mas a minha pegada é rodar Então eu estou aí Sete horas em cima da moto Tranquilo Tranquilo Não está doendo nada As pernas também não Porque É, tem essa possibilidade De esticar assim, né Você coloca as pernas assim, ó E aí fica bem relaxado E vai embora, ó Se está aqui em sexta marcha Você não vai precisar reduzir Dá para viajar tranquilo Nessa posição de pilotagem Mas claro Tem alguma outra Coisinha que eu penso Futuramente mexer nela Eu quero dar uma customizada nela Mas isso não é para agora Mais para frente Pretendo mudar esse guidão Colocar um guidão mais alto Colocar Easy Rider De repente trocar o farol dela Colocar um farol redondo Então assim É uma moto altamente customizável Eu tenho planos de customização para ela Como eu tenho até Planos aí De repente ficar muito tempo com essa moto Talvez mudar a pintura Vamos ver aí Mas são projetos futuros Aí as pessoas me perguntam Ah, o escapamento dela Tal é xoxo Não, o escapamento não é Talvez no vídeo Não fique um som muito legal Do escapamento Mas eu garanto para vocês Que pessoalmente O som dela é sensacional O escapamento tem um som perfeito O motor Você escutar esse motor enchendo É sensacional também E é uma moto relativamente mansa Que nem eu já falei também É quando a moto De todas que eu mais gostei Quando eu pilotei Foi a India Scout A Scout foi algo assim Absurdo É uma pena que a India Foi embora do Brasil Mas é uma baita de uma moto É uma moto assim Que te joga para trás Igual o Interceptor Da Royal Enfield Também É uma moto que Você acelera e te joga para trás Essa daqui não Ela é forte Ela tem torque Tudo Mas ao mesmo tempo Ela é dócil Você não vai ser surpreendido Sendo Virando aqui O manete E sendo jogado para trás Não vai não Hoje mesmo Peguei a estrada de terra Com ela Um trecho Claro Você vai mais de boa Uma moto baixa Para de repente Não pegar num pedaço de pau Uma pedra Estourar o cartel Estourar cartelizador A intenção com essa moto Aqui é fazer Bastante bate e volta Mesmo Pegar estradas Com terrenos bastante diversos Porque eu penso Futuramente Ir para o Atacama Com ela Na verdade O Atacama Seria uma consequência Mas o meu sonho Mesmo É cruzar O Passo Água Negra Que é um pouco Mais ao sul E aí depois Sobe e tal E vem pelo Passa pelo Deserto do Atacama Mas isso também É lá para frente Para o futuro ainda Mas aí eu preciso Conseguir em casa Um Alvará De pelo menos 15, 20 dias E aí já complica Não é tão fácil Mas se bem assim Como eu gosto De rodar bastante Para mim o passeio É rodar E não ficar parando Então Eu acredito Que com essa moto Aqui por exemplo Eu consiga fácil Fazer pelo menos 1000 km por dia Claro Não na região De fronteira Que fronteira Você vai curtir A paisagem E tal Mas dessas Rodovias Assim que são Que é simplesmente Você Queimar A quilometragem Você ir do ponto A ao ponto B Sem nada Para Assim Demais Para você Apreciar Na paisagem Então dá Para você Tirar tranquilo Com uma moto Dessa daqui Faltando apenas 2 km Para chegar Nos 2000 Agora vi Outro item Aqui na rua Que eu vejo Que eu sinto falta Aqui na Vulcan É o termômetro De temperatura externa Com calorzão 37 graus Chegando Aos 2000 km Da melhor forma Hoje fizemos Um passeio Muito legal Até Monteiro Lobato Peguei estrada De chão Com rippel Estradas Muito lindas Pelo caminho Uma pena Que eu tive que Abortar o final Da viagem Por causa dos malas Não é brincadeira O negócio Mas é isso aí Graças a Deus Que eu fui alertado Pela polícia Pelos Moradores locais Melhor assim 2 mil km Chegamos Parabéns Vulcan Parabéns para você E para mim Somos felizardos Em Estarmos andando juntos Eu que sou super cuidadoso Com ela E ela que me atende Super bem Beleza pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo Valeu